Bom pessoal, estou aqui no Jazz Trompete Festival e tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás o Joab Quadros, de lá de Belém. Isso mesmo. Belém do Pará. Super trompetista, improvisador, enfim, trompetista completo. E aí eu vi ele andando por aqui e eu falei, ah, é hoje, é hoje que ele vai conversar comigo, porque eu tenho curiosidade de saber muita coisa sobre ele e eu garanto que muita gente tem. Então, o meu convidado aqui, nessa edição do Jazz Trompete Festival 2022, é o meu novo amigo Joab Quadros. Obrigado. Obrigado, desde já agradeço o convite. Eu estou honrado também de estar sendo entrevistado aqui. Acompanhe seu trabalho, também sou fã do seu trabalho e vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Isso aqui é um papo de pistonista, hein? Pronto, fechou. Tá pronto, fechou. Joab, eu sempre começo fazendo uma pergunta, assim, muito simples. Mas ela tem três coisas, né? Primeiro, quando, onde e como. Então, quando você começou a tocar trompete, o que despertou o trompete em você? O trompete, ele despertou um pouco depois do meu começo na vida musical. Comecei em 99 na igreja, me apaixonei pelo som do sax tenor. Olha só, olha a relação. Me apaixonei pelo som do sax tenor, só que naquela época os estudos eram, tipo assim, o que tinha disponível de instrumento. Para eu estudar um sax tenor, eu precisava ter uma boquilha, ter minha própria boquilha. Ah, tá. Então, então, dava muita dificuldade. Então, era mais fácil o quê? Ter um trompete, né? Só que quando eu fui soprar o trompete, eu não conseguia. Eu era mais, mais franzinho, né? 99, você tinha quantos anos? Eu tava, caramba, agora, eu sou de 85, eu tava com 14 anos. 14 anos, novinho. É, 14 anos. Aí, é isso? É, 14 anos. Bom, e quando eu fui soprar o trompete, tava magrinho, eu não conseguia soprar o trompete. Aí, cancela. Vamos te botar em outro lugar. Fui pro Bombardinho. Olha só. Pensei no tenor, quis o trompete, fui pro Bombardinho. Fui pro Bombardinho, piorou. Bem maior com o trompete, bocal maior. Fui frustrado lá e tá tranquilo. Tudo isso dentro da comunidade, da igreja. Isso, dentro da igreja ali e, tipo, experimentando algum instrumento que eu pudesse ter uma familiaridade, né? Uma afinidade e tal. Só que aí, sempre, o problema era mais respiratório, né? Porque eu era pequenininho, eu, tipo, eu tava me afogando, né? Pra tocar um instrumento daquele, é engraçado, né? Tá. A gente foi levando e tal, deu um tempo lá e continua na teoria, né? Estudo de teoria em paralelo a isso. Aí chega um Natal da vida, o papai sabendo que eu tava ali me esforçando, não sei o que, me deu um CD do Miles Davis. Tocando com o Surdina. Sei, sei. O famoso Kylo Fubu, né? Aham. Pronto. Aí eu, deixa eu voltar pro trompete, eu vou insistir no trompete. Aí fui atrás de um trompete, fui atrás de um bocal, aí vai, olha, anda por aí, antigamente o meu maestro, né? O que me iniciou no trompete, ele falava assim, meu, tu tem que ser um maluco. Tem que andar por aí com o bocal todo o tempo. Tá com o bocal no bolso, tá fazendo nada só pra vibra. Então, aí eu comecei, né? Pra poder melhorar a questão da respiração. Aí começou a ficar mais natural, né? Era um bloqueio mais meu do que o do instrumento. Mas antes disso, antes de você optar mesmo pelo trompete, você conhecia o som do instrumento? Não. Não. Eu adorava o tenor. O tenor. Foi por ele que eu quis estudar música, né? Então, na verdade, o trompete, ele ganhou força aí dentro mesmo quando você ouviu esse CD do Miles Davis. Isso. Do Miles. O papai me presenteou lá. Aham. E eu acho que ele me presenteou pro cara do tenor também que tem lá, né? E fala uma coisa pra mim, o seu pai foi um grande motivador pra você? Com certeza, meus pais sempre foram. Que maravilha. Sempre foram. Tudo que eu tentava fazer... Quer jogar bola? Vai. Vou te colocar... Samuel. Samuel. É. Quer jogar? Vou te colocar no lugar pra você praticar. Ah, agora quer música? Então vamos investir nessa... Eu acho que é importante a gente falar isso também. Com certeza. Porque nem sempre é assim. Às vezes é. Às vezes a família não motiva. É. Verdade. Maravilha. Mas foi muito bom isso aí. Até porque ele sempre teve essa ideia de que eu tinha que ter uma ocupação além da escola. Acabou os estudos, acabou ali o tempo escola. Vai ficar ocioso? Não. Vai fazer alguma coisa. Ele me botou um... E quando foi na... Quando eu procurei a música, ele falou, vai. Vai lá. Vamos lá. E vai com tudo. E vai com tudo. Vamos com tudo. Anos depois, ele viu a dificuldade de eu estar com um instrumento. Que o instrumento não era meu, era da igreja. Depois eu fui para uma escola de música. Posteriormente, também era emprestado. Ele viu que eu só tinha aquele tempo de estudar ali no ensaio. Estudar um pouco e ia para casa sem instrumento. E eu gostava de estar praticando. Aí sei lá, num outro Natal, ele abre ali o guarda-roupa ali. Ah, abre ali o guarda-roupa. Quando abriu o guarda-roupa, eu fui com o trompete. Esse trompete tem até hoje lá em casa. O trompete que eu ganhei, eu acho que é Istmo, né? Eu acho que chama assim. É uma marca chinesa e tal. Que já enferrujou, mas está lá. Porque o trompete não é vendável nem nada. Não tem valor. Inegociável. Inegociável. Está lá o trompete. Foi o meu primeiro trompete. Eu lembro que eu pegava ele com lenço. Era um zelo danado. Muito bom. Corri para a igreja para tocar no trompete. Aí a gente lembra desses momentos. Um grande incentivador, meu pai, com certeza. Samuel. Samuel. Samuel Quadros. É, Natan. Natan. É que o Quadros vem da mamãe. Ah, tá. E você escolheu o nome artístico, o seu? É, foi ficando, né? Porque o Artuso, o meu, é da minha mãe. Ah, legal. O meu pai é Andrade. Aí quando eu casei, né? Há um bom tempo atrás, a minha esposa falou, Artuso. Deu o pôr do Artuso. Gostei. E o pessoal, os meus colegas, também, já falavam. Artuso, 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 Artuso. Meu pai ficou meio assim, sabe? Mas ele superou. Maravilha. E aí, ok, você descobriu o CD, você descobriu o som, né? Através do CD, do Maias, tudo. Começou a tocar na igreja. Quem foram os seus professores de trompete? Bom, o primeiro foi esse maestro da igreja, que era tubista, né? Tubista. Foi um grande incentivador, Alex Maia. Hoje em dia, ele é maestro da Guarda Municipal, né? O inspetor da Guarda Municipal lá de Belém. Certo. Foi o primeiro que me iniciou. Posteriormente, eu tive contato com... Só foi militar que foi me envolvendo ali. Posteriormente, eu tive contato com o regente da banda da PM, que também era da minha igreja. O Capitão Inés tocava trompete também. Tive contato com ele. Depois da igreja, aí você tem a necessidade de... Pô, eu quero expandir um pouco mais, né? O conhecimento aí. Fui encaminhado para o conservatório. Aí tive contato com um americano, Barry Ford. Um americano lá, que aí também fiz... Lá a gente fazia teste na época de proficiência. Depois entrava numa turma, de acordo com a análise deles lá, e ia estudar com esse americano. Então, aí foi minha... Lá na frente, depois que eu fui fazer o bacharelado, eu tive contato com o Nailson, né? O Nailson foi uma professora do bacharelado, mas aí já bem, bem, bem depois. É, você já estava mais pronto. É. Bem depois. Durante esse contato com esse professor americano, Barry Ford. Isso. O que você via com ele? Agora vamos começar a falar um pouco de trompete. Certo. Bom, ele, a primeira coisa que ele fez, ele mudou a minha forma de soprar o instrumento, né? Que eu vinha, assim, segundo a concepção dele, concordo com ele. Eu tocava com o instrumento apoiado mais no lábio, na parte vermelha do lábio. Então, não tinha... Não tinha garra. Não tinha garra e resistência, né? Eu ficava, sabe aquele som tremulo? Também é inserido a embocadura. Eu nunca soube por que eu tinha aquele som tremulo, até ter contato com ele. Opa, vem cá, peraí. O seu apoio já está errado. Então, ele me corrigiu isso, mostrou a concepção de soprar. Então, ali, digamos que ali ele foi um divisor de águas para ir para a parte profissional, né? Eu tocava razoavelmente para tocar dentro da igreja ali, não que seja... Que a gente não tinha que tocar profissionalmente. Mas ali eu vivia naquele mundo e quando eu fui para lá, para ter contato com ele, eu enxerguei o leque de opções que eu poderia ter com o trompete, né? Já para o âmbito profissional. Legal. Então, você aprendeu muito com ele. Sim. O que ele gostava de passar para você? Era exercícios clínicos. Exercícios clínicos. Exercícios clínicos, sempre. A gente trabalhava de fluência no flow, né? Trabalhava Clark para poder gestação. Trabalhava Vesari para poder mexer com a respiração e flexibilidade. Eram os métodos que ele usava bastante. Bacana. Aí, quando você foi para fazer o estudo com o Nailson, você foi para fazer uma graduação já? Isso. Não cheguei a concluir, mas fiz a graduação com ele, sim. Fiz até o terceiro ano ali com ele. E o seu contato com o Nailson, como é que foi? Aí, ele deu um outro up na minha vida, né? Deu um up? É, aí eu já soprava, tudo certo, tirava som, agora vamos lapidar isso aqui. Né? Questão de articulação, questão de concepção, né? Foi muito bom. Eu, na época, usei até o Monete, na época. Eu entrei na escola Monete, peguei a concepção, muito boa concepção. Hoje em dia, já faço outro tipo de som, né? Mas, para aquela época do bacharelado, para aquela proposta, funcionava muito, encaixava como uma luva. E isso aí eu trago hoje, para o que eu toco hoje em dia na Big Band e tal, eu trago pouco dessa concepção, né? De corte de nota, não é só o início da nota, tem o final da nota, que também eu preciso não deixar ressonar. Então, são muitas concepções que o Nailson trouxe, que fez com que mudasse de novo o nível, né? A vida é assim, na verdade, né? Toda vez que a gente vai tendo contato, se a gente está aberto a ouvir e aprender, a gente consegue lapidar o que a gente tem. Porque não existe uma coisa que a gente faça que chegue à perfeição. Então, sempre a gente pode lapidar. Então, esses contatos, graças a Deus, eu, por mais que eu fosse novo na época, eu consegui extrair coisas boas para a minha vida, né? Sempre tem, né? Uma coisinha de uma pessoa que, às vezes, até toca pior que você, né? E fala, e fala, pô... Mas a sacada é certa. É. Bem legal. Bom, jovem, todo mundo sabe que você é um senhor improvisador. Poxa, eu agradeço. Eu já vi muitas coisas. É sua. Vi hoje, né? Hoje de manhã tive a oportunidade de ver vocês lá, com o Greg e tal. Vamos conversar um pouquinho de improvisação. Como é que a improvisação chegou na sua vida? Foi naquele CD também ou foi um pouco depois? Não, foi um pouco depois. Já foi com... A questão da improvisação, eu sempre, quando eu comecei a ter o contato com o trompete, eu comecei a me voltar para o trompete direto. Então, começava a ouvir solos, que não era da CD ali de jazz. Eram solos que estavam andando no ônibus aí, tem um trompete solando ali. Que legal. Chegava em casa, ia caçar isso em algum lugar ou tentava imitar. Lembrar. Lembrar. Então, isso aí, depois eu ia tocar na igreja e tinha um solo na igreja. Eu sempre gostava de fazer um pouco diferente do que estava na partitura. Então, isso aí já começou a despertar o quê? Eu não fazer sempre o que estava ali. Aí eu comecei a ir para esse lado da improvisação em si. Comecei com melodias simples. Comecei, caramba, eu posso botar um pouco mais do que eu penso nisso aqui. Então, eu acho legal da improvisação é que existe uma liberdade de que eu possa me expressar. Porque eu faço assim, eu entre acho, por quê? Porque tem a questão que a gente obedece harmonicamente. Tem a questão da melodia, tem muita coisa que a gente obedece. Mas tem muita coisa que eu posso empregar a minha identidade. Então, assim, eu gostei muito disso. E o pessoal fala muito, quem tem contato comigo sabe disso. Eu sou imperativo, eu fico o dia todinho ligado. Se eu parei, é porque eu estou dormindo. Quando acordei, é ligado o dia todo. Então, a improvisação, ela faz com que eu aproveite essa parte imperativa para extravasar. É porque assim, eu pego exercício de flexibilidade, eu gosto de fazer. Só que eu não gosto de estar pensando apenas na flexibilidade. Eu quero estar pensando num acorde. Quero estar pensando... Montar uma frase. Você colocar isso aqui dentro de um tema musical. Poxa, dá para colocar, olha aqui. Então, ou seja, eu quero fazer essa conexão dos meus estudos técnicos para a música que eu vou fazer. É como se eu ficasse assim. Isso é uma coisa que não estou falando que é isso, mas é como eu me sinto. Só estudar flexibilidade, pô, flexibilidade, sem pensar no que eu estou fazendo, para mim, eu me sinto meio que acomodado. Não, então, alguma coisa está faltando. Eu quero estar pensando em mais coisas. Então, aí a improvisação me dá, para mim, me dá o que eu preciso para continuar, é o combustível para eu continuar, né? E para ter essa liberdade de fazer as coisas. Eu gosto muito. Quando você descobriu essa paixão pela improvisação e tal, essa conexão, né? Onde você ia poder extravasar essa energia e tal, você procurou alguma linha ou você procurou alguém para te conduzir, para te ajudar a trilhar esse caminho? Primeiro, eu apanhei. Eu cheguei lá e, tipo assim... Tentou. Rapaz novo, acho que sou autossuficiente, acho que consigo fazer tudo. Isso era a minha realidade para aquela época. Fazia e me metia a fazer. Algumas coisas funcionavam, muitas coisas não funcionavam, né? Tranquilo. Tem um... Lá em Belém, tem uma geração de saxofonistas que eles estão levando tudo. Eles se juntam e já estudam há muito tempo. Já foram para esse lado de estudar harmonia e tudo mais. E na época que eu comecei a tentar fazer, quando saí do âmbito da igreja e fui para as bigs experimentais ali, na escola de músicos e do tipo, eu também arriscava. Eu tinha, tipo... Tinha um pouquinho de coisa boa ali, mas estava faltando mais coisas, né? Até que um dia desse bateu assim no meu ombro. Cara, está legal. É legal, tu tem uma intuição boa. Mas está faltando estudar harmonia. Aí, opa. Está faltando estudar harmonia. Aí, bora focar nisso aí. Aí fui atrás de um colega meu, já no quartel também, sou militar, né? Já no quartel, um cara bom de harmonia, Rafael Oliva. Ele dá aula de... De... De arranjo para metade. Agora está dando aula de arranjo, né? Você já viu, deve ter um canal dele e tal. Ele, eu servi com ele. E aí a gente começou. Ele falou, Javi, está aqui, é o livro do Ian Guest. Pá, todo mundo conhece o Ian Guest. Está aqui. Te vira. Aí, tá. Aí comecei a perturbar ele. Ian Guest, vamos ler, vamos perturbar e fomos lá. E depois foi passando para o trompete. Então, aí começou as coisas funcionarem. Eu comecei a... A primeira coisa que aconteceu comigo foi ter vergonha do que eu fazia. É. É, porque eu comecei a entender, puxa, muita coisa que eu fazia estava muito além do que eu poderia ter feito, né? Ou então eu estava escorregando ali. Muita gente não me disse. Mas o cara começou a me dizer. Aí eu comecei a ir para esse lado. Esse lado, estudar harmonia. De praticar. De praticar com mais consciência, né? Foi o lado que a gente fica mais... Aí fui... Me juntei com o pessoal do sax. Aí um trompete no meio do sax é meio complicado. Mas aí fui lá, fui pegando as coisas boas. A gente fez um grupo de estudo lá. E mais uma coisa que eu já estava mais avançado. E eu fui correndo atrás do prejuízo, né? Que já tocava há bastante tempo. Mas aquele caminho novo ali era realmente novo, né? Eu estava pisando ainda. Então você foi ajudado, né? A ser empreitado. Você foi ajudado por uma pessoa, de repente, que não era um trompetista. Isso. E aí a gente entra num ponto aqui que é muito interessante, né? Porque o trompete... O trompete, você deve conhecer muito o trompetista, né? Sim. O pessoal é muito assim, né? É. Trompete, trompete, trompete. Ouvir trompete, fazer coisa de trompete. Estudar com o trompetista, né? E necessariamente esse não precisa ser o caminho. Com certeza. É. É.